Bora galera, bora galera, falando de Copa do Brasil, continuando falando de Copa do Brasil, porque hoje tem jogaço, hein? No vídeo anterior você viu aí Corinthians e Fluminense e 9h30 da noite o horário de gala do futebol, quarta de futebol, tem Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo vão também jogar hoje semifinal, grande jogo, grande semifinal, tá certo? O Flamengo jogando um bom futebol e o São Paulo é o São Paulo, né? Tem a camisa pesada, tem o Rogério Senne e o São Paulo que ainda não venceram essa Copa, viu? É uma obsessão do São Paulo, tá certo? Vamos falar de São Paulo, vamos falar as informações do São Paulo aí, através do São Paulo TV, mais informações e já voltamos com a fala do Flamengo, vamos lá. A gente vem trabalhando forte na semana, a gente tá se preparando bem pra partida, espero poder contar bastante com o torcedor nesse jogo, vai ser um dos jogos muito difíceis, mas eu acho que a gente tá preparado, a gente vai forte, e tenho certeza que o torcedor vai ser um diferencial nesse jogo também pra estar nos apoiando. Eu acho que a importância do grupo é muito alta nesse momento, a gente tá em três competições e jogos muito difíceis pela frente, então o rapaziada tá preparado, acho que todo mundo tem que estar preparado pra receber a oportunidade e fazer bem feito. Pois é, você viu a fala do zagueirão aí, Diego Costa, do São Paulo, tá bom? Então o São Paulo, como eu já falei, obcecado por essa taça, por essa Copa do Brasil, que ainda não tem o São Paulo na sua galeria, tá bom? Então, vamos pro Flamengo, vamos pro treino do Flamengo, imagens do treino do Flamengo, último treino pra esse jogaço logo mais às 9h30 da noite, vamos lá. O Flá já treinou com a nova bola, que é predominantemente amarela e que estreará nas semifinais da Copa do Brasil. Ela também será a bola da final do torneio, onde é claro, esperamos estar em breve. O Flamengo está rígido, então! O Flamengo está rígido! E aí está o nosso Paredão se preparando. Sem dúvidas, o goleiro Santos é um dos principais responsáveis pelo Flamengo estar invicto a 12 partidas. Pois é, imagens do treino, do último treino do Flamengo, imagens do Santos, imagens da rapaziada, do Bobinho, da rapaziada. Treinamento bacana, viu? Então, jogo hoje, rapaziada, 9h30 da noite, Flamengo e São Paulo valendo vaga. Primeiro jogo da semifinal, hein? E aí, vai ser um jogaço, primeiro jogo, Corinthians e Fluminense, logo após Flamengo e São Paulo. Coloca nos comentários aí o que você acha que vai passar, quem está jogando melhor futebol. Copa do Brasil, mata-mata, diferente de pontos corridos, né? O São Paulo vem forte, querendo abocanhar esse título, que ainda não teve, que ainda não tem. E o Flamengo já campeão, jogando um bom futebol, um belíssimo futebol, e com um dos maiores, se não o maior, elenco do Brasil, né? Junto com o Palmeiras, enfim. Então, vai ser um jogaço, hein? Você fica ligado na nossa TV Floriano, se inscreva, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Amanhã, tudo desse jogo e muito mais, beleza? Tamo junto, rapaziada.